Fala, povo rico! Tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao PTJ, sou o professor e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a Exchange Prime XBT. Essa aqui eu já trouxe vários vídeos a respeito e hoje mais um aqui para vocês aprenderem como realizar um trade e um sistema de bonificação lá dentro. Então, bora que bora, sem mais delongas. Vem entender comigo porque o conteúdo é bem bacana e eu espero que você goste. Bom, rapaziada, vamos nessa. Vídeo bem curtinho, bem simples e rápido. Como que funciona? Lembrando que essa é uma Exchange extremamente focada ao trading, principalmente para quem gosta de alto risco, porque aqui você pode alavancar até 100 vezes. É um absurdo, uma quantidade gigante. Como você pode ver aqui, uma quantidade gigante de alavancagem que você pode ter dentro do sistema de trading da Prime XBT, sistema de margem. Então, eu quero ensinar alguns passos mais rápidos e simples para vocês. Que fique claro, eu não vou ensinar a questão gráfica, como fazer um trading. Isso fica para os próximos vídeos. Depois vai ter uma playlist específica de como você, com dicas boas de operação. Mas, óbvio, esse é um vídeo mais dedicado a você entender dentro do sistema da Prime XBT, como que você pode garantir os seus ganhos. Só tome muito cuidado porque existe aqui uma chance muito grande de você perder o seu capital. Eu sempre deixo esse recado aqui no meu canal, quando tem vídeos assim, porque muita gente acha que aqui é um milagre. Ah, é o milagre da multiplicação divina do dinheiro. Não, pessoal. Isso aqui é muito estudo, muita dedicação e muita calma. O emocional é a base de tudo que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá. Bom, dentro da plataforma, aqui em principal, eu já comentei muito sobre isso nos meus vídeos anteriores. Esse aqui é o fundo total que eu tenho de US$21, que é o 0.01, que é a quantidade mínima que você tem para poder fazer operações. Como você pode ver aqui, 0.001 BTC. Esse é o valor mínimo que você consegue hoje, por exemplo, fazer um short, um long. Então, pode reparar que eu não consigo diminuir mais do que 0.001. Portanto, US$21 é o mínimo que você pode começar a fazer as suas operações aqui dentro. Então, eu tenho essa quantidade. Inclusive, foi a própria PrimeXBT que fez essa bonificação para o canal, para poder estar mostrando nesse vídeo. Mas eu aqui faço direto, trade aqui dentro. Já utilizo a PrimeXBT há pelo menos seis meses. Então, eu quero mostrar para vocês aonde que você coloca esses códigos. Fernando, mas esses códigos promocionais, aonde que eu consigo eles? Com certeza na comunidade. Então, entre aqui no grupo do Telegram. Existem vários sorteios, existem várias promoções que você pode estar ganhando esses códigos promocionais. E é aqui que você vai inserir esse código e ativar ele. Automaticamente, ele entra para a tua conta, como você pode ver, um bônus BTC negociável. Então, você pode utilizar essa bonificação para poder crescer essa grana. Ou seja, você conseguir fazer através dos seus trades, estudos, conseguir crescer esse dinheiro dentro das negociações. Aqui em Recompensas também é bem interessante. Sempre está mostrando boas oportunidades para você poder entrar em negociações, recompensas. Isso aqui é bem legal. E aqui em Comprar Cripto, você pode comprar rapidamente, até mesmo com a própria questão de cartão de crédito, com as suas criptomoedas. Então, é muito simples, é muito rápido. Então, você pode estar depositando. E aqui em Referências, você tem aí sempre o teu campo de referência que você vai passando para as pessoas. Lembrando que toda vez que a pessoa utilizar o seu link de referência, você tem ganhos passivos que vão entrando aí. Então, nível 2, nível 3, nível 4. E isso vai melhorando a cada momento. Quanto mais pessoas utilizam o seu link de referência, melhor. Então, compartilhe, mande para os amigos, aquela coisa toda. Lembrando que hoje a PrimeXBT é considerada uma das exchanges mais seguras e com maior quantidade de liquidez para a galera poder fazer os seus negócios. Não é uma plataforma nova. Ela já está no mercado há muito tempo. E existe um número de negociações gigantescas, principalmente pela questão das taxas. Hoje a PrimeXBT é considerada uma das plataformas de melhores taxas em trades do mercado. Então, vamos diretamente aqui para essa parte do Copy Trading. Eu vou fazer um vídeo exclusivo para vocês. O que seria o Copy Trading? Você consegue copiar grandes traders do mercado. Isso é muito legal, cara. É muito bacana. Principalmente com esses traders aqui que são mais, vamos dizer assim, famosos já na plataforma. Então, ele já está aqui há mais tempo. Ele é um verificado. Então, é interessante você ter meio que apostar uma grana, não que seja muito alta, né? Mas apostar uma graninha tua, até mesmo em traders que já tem uma grande quantidade. Olha esse cara aqui, né? Ele tem cinco estrelas de negociação. Então, o cara... Mas isso fica para um próximo vídeo, tá, gente? Isso aqui eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, vamos lá, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui a parte... Essa regiãozinha onde você vai trabalhar com venda e compra. Short e long, né? Short e a venda, long é a compra, tá? Então, como a gente vê, o Bitcoin está essa loucura toda. Eu vou até mesmo tirar a minha câmera aqui. Calma lá, deixa eu tirar a minha câmera para ficar melhor para vocês. Ó, como eu analisei graficamente rapidinho, né? Óbvio que eu não fiz uma análise profunda. Eu acredito que o Bitcoin possa estar agora dando uma pequena queda. Então, vamos para a venda. Pessoal, eu utilizo normalmente até 10%, 20% de alavancagem. Você pode vir até 100%. Fica ao seu critério. Lembrando que quanto maior alavancagem, maior os riscos, tá? Porque, por exemplo, se você colocar 100 vezes, 1% que tiver contra o que você colocou lá naquela hora do mercado, você pode perder toda a parte de investimento. Então, também, muito cuidado. Então, aqui, eu gosto sempre de colocar um stop loss, um take profit, né, pessoal? Lógico, porque isso é uma segurança até um pouco maior, principalmente se você for dormir, sair de casa, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aqui, nós vamos colocar, ele tem que ser, no caso, um valor maior do que está aqui. Então, vamos colocar aí 21 mil, tá? Vou colocar aqui 21 mil... É, 21 mil tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí, beleza. E aqui, tem que ser menor do que o valor que está agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 mil e 700, por exemplo, tá? Então, pronto. Coloquei isso e vou enviar essa ordem, tá? Olha lá, venda, belezinha, confirmei. Então, a ordem foi confirmada. Ela fica aqui, tá? E você vai mostrando aqui na volatilidade. Você pode estar clicando em cima da sua ordem, beleza? E aqui, ele vai mostrando o quanto que você já está tendo de ganhos e perdas, tá? O preço atual do Bitcoin. Inclusive, você pode até mesmo excluir, você pode literalmente cancelar aí a sua ordem, se você quiser, tá? E você pode, inclusive, alterar até mesmo o Stop Loss e o Take Profit, tá? Então, ou seja, você pode alterar algo que você achou que seria interessante naquele momento. Bom, pessoal, então, só pra revisar algumas coisas que ficaram... Bom, pessoal, então, só pra revisar, o que é o Stop Loss? Quando você coloca o Stop Loss, ele está indo contra os shorts que eu fiz, né? Eu estou apostando na queda. Então, eu coloquei 21 mil, porque assim que ele começar a subir e bater 21 mil, ele encerra as minhas negociações e a minha perda vai ser menor. Já no caso aqui, eu coloquei 2700, porque como eu estou apostando na queda, eu acredito que vai bater até menos do que isso. E aí, quando ele bate 2700, eu automaticamente vou ter os meus ganhos. Eu poderia ter colocado até mais pra cima, 2800, 2600. Isso aí é você que tem que decidir. Outro detalhe importantíssimo, eu já falei e vou repetir. Não, assim, não que não, né? Mas evitem alavancar muito, né? O máximo aí 5, 10 vezes. Por que que eu falo isso? Quanto maior a sua alavancagem, maior o risco de você perder tudo. Então, por exemplo, se você colocar lá uma alavancagem muito alta, 20%, 10% que vá contra aquilo que você colocou graficamente, que você colocou aqui como venda, short ou long, você perde toda a sua grana, você zera a sua banca. Então, isso é muito importante ser ressaltado, ser falado aqui pra vocês. Tomem muito cuidado para, principalmente aqui na PrimeXBT, porque quando você coloca o seu dinheiro, né? Quando você tá colocando a sua grana aqui no em trading, ele tá colocando diretamente da sua conta para o trading em si. Então, é importante que você tenha cuidado, tenha calma, né? Saiba quanto que você pode estar colocando pra poder dormir tranquilo à noite e não ficar preocupado em fazer loucuras, né? Pedir empréstimo, né? Isso daqui exige muita calma e muita tranquilidade. A grande pergunta é, Fernando, eu consigo viver fazendo isso? Com certeza que sim, mas pra isso você vai precisar de muito emocional e muita tranquilidade pra conseguir trabalhar de maneira eficiente. Aqui, inclusive, pessoal, além do mercado, nós temos aqui o preço limite e o stop, tá? Quando você coloca o preço limite, você repare que ele coloca já direto o preço que já está, né? Então, você vai, no caso, no preço limite, você vai colocar uma pequena, um valor que esteja um pouco acima, né? Então, você coloca o valor acima e aposta esse valor acima assim que bater, vender o show de bola. Tem também aqui o stop, que é o preço abaixo do que está, né? Então, você coloca lá o preço abaixo do que ele está naquele momento, faz lá uma... Coloca lá uma quantidade que você acha viável. Colocar, repare que ele já vai alterando, ó. Você tem que até colocar menos do que está no momento, tá vendo aqui, ó? E vai e envia a ordem. E aí, assim que bater, também você já tem o seu lucro. E o OCO, que é o OCO, né? Order, Cancel Order, que é quando você tem duas condicionais, uma de stop, né? Então, você coloca uma short e uma long, por exemplo. Coloca valores e um cancela o outro. Assim que bater, tanto no short quanto no long, um cancela o outro e show de bola. Então, você tem, assim, quatro formas, né? De trabalhar. Eu trabalho na forma de mercado, que é o valor que está no momento, né? Então, tanto para short quanto para long, mas aí você vê qual é o estilo que você prefere trabalhar dentro da PrimeXBT. Lembrando, gente, que isso que eu estou fazendo aqui é de extremo risco, tá? Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é tipo, ah, eu vou brincar com o meu dinheiro. Isso aqui é uma coisa muito séria, tá? Então, toda vez que você for trabalhar com isso, primeiro, estude gráficos, entenda mais sobre trading. E outro detalhe, invista aos poucos, comece com o mínimo. Depois que você pegar mais amanhã, comece a aumentar diariamente a quantidade, né? Uma vez por semana, duas, três, até que chegue um certo ponto na sua vida que você consiga viver disso daqui. Que você literalmente consiga fazer um trade diário, vira um day trading, né? E aí você começa a ganhar, a ter ganhos bacanas, tá? Então, isso daqui, rapaziada, é realmente muito importante vocês entenderem, tá? Isso daqui realmente é algo muito, muito sério, que eu quero sempre debater aqui com vocês. Do mais é isso, gente. Eu acho que o vídeo hoje, eu consegui passar aquilo que eu acho que seria o mais bacana para vocês poderem utilizar. Coloquem nos comentários, coloquem aí o que vocês tiverem de dúvidas, que eu estou aqui para tirar e para auxiliar vocês. Eu estou lá no Telegram da PrimeXBT também, sempre para trazer conteúdos e auxiliar também o pessoal que tem mais dúvidas. E vamos que vamos. Fiquem ligados, porque é bem provável que daqui um tempinho, daqui algumas semanas, eu comece a trazer dicas gráficas. Como que você pode colocar indicadores gráficos, né? Como que você pode auxiliar o seu trading aqui dentro, na PrimeXBT. E depois também trazer o Copy Trading, que é uma parte muito bacana que existe dentro da PrimeXBT. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Valeu, valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.